Olá, turma! Chegamos à nossa última aula. Última aula de cidadania. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Consulte o seu material didático. Tem muito mais coisas ali para que você esteja bem preparado para realizar a avaliação logo depois dessa nossa última aula. Agora nós vamos falar sobre a Bíblia e a cidadania. Eu deixei o melhor para a última aula, o gran finale, o melhor para a última aula, porque nós precisamos refletir questões bíblicas sobre a cidadania, o que a Bíblia fala sobre ser cidadão. A luta pela cidadania estava presente no profetismo hebreu. Embora o termo seja moderno, podemos encontrar muitos dos atuais conceitos de cidadania presentes nos escritos dos profetas. Nós já vimos nas aulas passadas Isaías, vimos nas aulas passadas Amós, vimos os profetas criticando, criticando de fato o que é ser um cristão, ser um hebreu, ser um judeu, mas não ser um cidadão, não pensar na dor alheia, não pensar no direito do outro, excluir a viúva, o órfão, o menos favorecido. O historiador Will Duran fez curiosas observações sobre esses profetas. A sua maior admiração foi que a sua mensagem não passava de largo aos pecados sociais, pecados econômicos, pecados cometidos pela classe mais abastada. A sua crítica não era apenas a crítica de um culto falso, não se restringia a meros conceitos subjetivos. Lá, no âmago da sociedade, condenava os pecados coletivos. Porque, gente, é muito fácil hoje a gente ir pra igreja, a gente vai pro culto, a gente chega lá, quem tem carro, né? Coloca o seu carro no estacionamento, você chega, a igreja ela é climatizada, se tá um dia muito quente, a igreja tá geladinha, se tá um dia muito frio, a igreja tá aconchegante, tá quentinha. É muito fácil pra nós ir e vir e não colocarmos a palavra do Senhor em prática. O desafio, como cidadãos dos céus, é colocarmos a palavra de Deus em prática. Os pecados econômicos, os pecados sociais, é uma temática que o Will Duran, como estudioso, começou a observar na temática dos profetas, tanto do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, Jesus se colocando, colocando essa pauta aí, em voga nas suas pregações. Mas, professor, o que são os pecados sociais? Os pecados sociais, eles podem ser a ganância, o amor ao dinheiro, e é a raiz de todos os males. O pecado social pode ser a corrupção. Existem pessoas que se dizem até evangélicos, crentes, da bancada evangélica. Mas, quando chegam lá em Brasília, se perdem, se corrompem. O pecado social pode ser a mentira, a falsidade, pode ser a desigualdade. O pecado social pode ser a exploração e tantos outros pecados. Muitas vezes, você, como cristão, por uma pessoa estar precisando de um trabalho, de um emprego, você tem uma oportunidade para a pessoa trabalhar, e aí, só pelo fato da pessoa precisar muito para levar o sustento para dentro de casa, você quer pagar metade do valor do serviço. Vamos dizer que o serviço, ele valha mil reais, aí você, só porque a pessoa está precisando muito, quer pagar quinhentos reais, a metade do serviço, a metade do valor. Isso é exploração. Isso é um pecado social. Talvez, você ainda não sabe, mas a escravidão, ela já terminou em 1888, com a lei Áurea, lá na abolição dos escravos. Então, é muito importante a gente entender esses pecados ditos aí como pecados sociais. A Bíblia e o Estado é um assunto também controverso, é um assunto também polêmico, mas nós precisamos nos posicionar. A maneira como o cristão vê o Estado e se relaciona com ele é de extrema importância, pois vai definir a sua atitude diante das leis e também da ideologia estatal. Nós temos o exemplo de Jesus, nosso maior exemplo. Jesus é perguntado por alguém, se mesmo como filhos do reino, filhos do rei, se mesmo como cidadãos dos céus, deveriam pagar os impostos. E Jesus responde, dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Essa moeda aí tem a face de Deus ou a face de César? Então, dê a César o que é de César. Pedro vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que subir, você abre a boca do peixe, lá vai ter um estáter. Um estáter vai dar para você pagar o teu imposto, o meu imposto e a gente não vai escandalizar ninguém. Nosso exemplo é Cristo. Cristo via o Estado não para ser um revolucionário, fazer uma baderna. Cristo não viu o Estado como um inimigo. Ele não era um radical, mas se existiam leis, ele iria cumprir essas leis. E é o que nós devemos fazer também como cidadãos. Alguns grupos, devido a sua posição radical, tornaram-se inimigos do Estado e atraíram para si perseguições desnecessárias. Existe muita coisa, muita encrenca que nós não deveríamos ter entrado. Muitas vezes a pessoa perde o direito porque ela não sabe usar o direito. Eu me lembro aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, existia um trem que ia para a central do Brasil com os trabalhadores todo dia de manhã. até hoje tem o trem, mas existia um vagão exclusivo só para os cristãos, só para se fazer um culto matinal. Eles faziam esse culto no vagão do trem, indo a caminho do trabalho, meia hora, uma hora dentro de uma condução, ali eles aproveitavam para pregar a palavra. Só que, por causa dos abusos e da falta de sabedoria de muitos dos nossos irmãos, esse direito foi tirado pelo Estado. A companhia de trem vetou, não quer mais um vagão para cristão, não quer mais uma expressão de culto dentro do trem, porque cinco e meia da manhã, o irmão pegava o pandeiro e começava a tocar o pandeiro, e acordava quem queria ir dormindo, trabalhadores, e às vezes até denunciava pecado, mandava para o inferno. Perdemos uma oportunidade porque não tivemos sabedoria. É importante agir com sabedoria. É importante, apesar de nos posicionarmos, não sermos pessoas radicais, não sermos pessoas apolíticas, contra a política. A política faz parte da nossa vida. De dois em dois anos, a gente tem que votar. Nosso voto é secreto. Você vota em quem você quiser, mas você tem o direito de exercer a sua cidadania. O cristão e a ação social. A exortação, fazei o bem a todos os homens, ela é repetida de vários modos em toda a Bíblia. Acerca dos ricos, Paulo vai escrever lá em 1 Timóteo 6,18, A igreja, o cristão, ele tem a sua parte na ação social. Eu acredito que todas as igrejas, por mais pobrezinhas que sejam, por menores que sejam, eu acredito que todas as igrejas deveriam ter o seu setor, o seu departamento social. Porque se não estivermos fazendo isso, qual vai ser a nossa ponte com a sociedade? Qual vai ser a nossa relevância com a comunidade? A igreja precisa estar interligada com a sociedade. A igreja precisa ter um diálogo, as portas abertas para receber quem não é da igreja, para receber quem não é cristão, para receber pessoas que necessitam de ajudas, pessoas que estão passando por um momento de catástrofe. Existem tantas catástrofes hoje, maremotos, terremotos, inundações, incêndios. A igreja precisa ter a sua ação social. Nós não podemos ignorar isso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Desde os seus primórdios, ela vai impactar o Império Romano como consequências de suas atividades despojadas em favor do próximo. Então, desde o Império Romano, a igreja começa a fazer, a igreja começa a ter ações sociais para que, de fato, esse amor que pregamos tanto nos púlpitos seja demonstrado através de práticas. As inúmeras catástrofes, como pestes, fome, trouxeram muito sofrimento para a população do Império. E os cristãos lutaram para atenuar as aflições, uma das razões de seu crescimento. A igreja sempre se posicionou. A igreja sempre fez algo. A igreja nunca esperou pelo governo. E essa continua sendo a nossa posição até hoje. A igreja não tem que ficar esperando programas sociais. Ah, vamos ver se a pessoa consegue. Não! A igreja precisa arregaçar suas mangas e fazer. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E pregar não é só ler a Bíblia para alguém. Pregar é também agir com solidariedade. Pregar é demonstrar o amor fraternal que todos nós precisamos executar. Toda história do cristianismo, ela é marcada por esse comportamento, por parte da igreja, que viu nas escrituras, principalmente no Novo Testamento, um grande impulso para cuidar dos necessitados e dos carentes. Então nós, como igreja, precisamos fazer a nossa parte. Nós temos responsabilidade. Professor, qual é a minha responsabilidade diante de Deus? Qual é a minha responsabilidade como cidadão do céu? A nossa responsabilidade, em primeiro lugar, é para com os pobres, os menos favorecidos, aqueles que têm menos do que a gente. Porque talvez você está numa situação aí tão delicada, mas tão delicada, que você pensa assim, ah, eu não tenho como ajudar ninguém, eu não tenho nem para mim. A gente pode ter certeza que existam pessoas, existem, que têm muito menos do que você. Hoje, você talvez já tomou o teu café da manhã, hoje talvez você já almoçou, mais tarde você vai jantar, mais tarde você vai tomar um chá da tarde, mas existem pessoas que ainda não fizeram uma refeição neste dia. Em segundo lugar, a nossa responsabilidade também são com as questões ecológicas, a questão climática que nós estamos vivendo hoje, as mudanças climáticas. Se nós não entendermos que o mundo está mudando, que o planeta está tendo uma mudança climática assustadora, seja, já vista que hoje nós não temos mais as quatro estações, primavera, verão, outono, inverno, a gente não tem mais isso. Faz frio no verão, faz calor no inverno. O mundo, climaticamente, está esquisito. E é justamente o que o planeta está tentando passar para nós como mensagem de responsabilidade, de questões ecológicas, de educação. Em pessoas que não têm educação nenhuma, o sofá fica velho, joga o sofá no córrego, no valão. Não faça isso, porque depois uma grande tragédia pode vir, pode ser acometida sobre a tua casa, sobre a tua vida. Nós chegamos ao final desse módulo. Eu espero que você tenha compreendido sobre cidadania. Faça os exercícios da apostila. cada capítulo tem os exercícios. É uma maneira de você fixar. E no próximo tópico do portal, você poderá buscar a sua avaliação. Quando você estiver preparado, já faz a avaliação e você obterá a sua nota dessa disciplina. Tá bom, turma? Até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.